Ai, vamos lá, chegou a hora de comprar, tomara que tenha aquele arco que eu quero, mano, um arco composto com várias flechas, boladão, mano Será que tá aberto? Ah, pode entrar aí Opa, tá aberto Ah, bom dia, senhor, o senhor vai querer alguma coisa? A gente pode ajudar aí no senhor E aí, cara, beleza? Bom dia Então, eu tô procurando um arco, exatamente Vocês vendiam aqui um arco composto, eu lembro que ele era meio preto, assim, o arco Tinha, ele podia ser utilizado com vários tipos de flecha e tal Eu tô querendo comprar ele, eu tô precisando pra poder sair numa caçada que eu vou viajar aí pro meio do mato E daí eu queria dar uma treinada com o arco e flecha Ô, senhor, então, sinto nem dizer, mas esse arco aqui, ele já foi vendido, esgotaram todos os nossos estoques Você pode ver que tem pouca coisa aí na brateleira aí, né? E ele já foi vendido junto, infelizmente, sabe? É que a nossa loja tá passando aí por um período de renovação E a gente tá tentando zerar o estoque pra começar aí a fazer a nossa reforma e daí voltar a abrir Puts, cara, sério que não tem, não tem nenhumzinho mesmo, não tem previsão de chegar Ô, senhor, por enquanto não tem previsão, não A gente, na real, pediu uma remessa desse arco E ele tá pra chegar daqui uns dois, três meses, sabe? Então, é a única informação aí que eu consigo passar pro senhor Putz, eu precisava urgente, cara, desse arco Olha, senhor, a gente tem o arco normal O arco normal? Qual que é o arco normal? Olha, ele tá ali embaixo, na última brateleira, a sua esquerda A minha esquerda? Ah, tá Aonde aqui? Na última brateleira, senhor Ah, tá, achei, 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 achei Deixa eu pegar aqui Ok Nossa Tá É, acho que eu encontrei aqui Esse arco aqui, ele é bom? Olha, senhor, ele é muito bom, sim Ele é um arco comum, né? Ele não é um arco composto Igual o que o senhor tava procurando É um arco composto, ele dá um pouco mais de dano A flecha alcança uma distância um pouco maior Mas esse arco é muito bom Ele é bem resistente Olha, todos os clientes que compraram Ninguém nunca reclamou, sabe? Não, entendi, entendi É, você tem mais flecha ou não? Bom, senhor, também vou ficar te devendo as flechas Só tivemos esse restinho de flecha que tem Porque veio um senhor aqui E comprou todas as nossas flechas Sabe como é que é, né? Não, entendi Cara, é... Eu acho que eu vou comprar esse arco, sim Mas eu queria pedir um negócio pra vocês Vocês falaram que pediram aquele arco composto lá É, tem como vocês reservarem um pra mim? E daí, quando eu chegar, vocês me ligam Alguma coisa e eu venho aqui buscar? Não, com certeza, senhor Já vou deixar anotado aqui Que um dos arcos que vim Já vou deixar reservado pro senhor É, o senhor já tem cadastro aqui na loja, não é mesmo? Não, não, já tem sim Já comprei algumas coisas aqui Não, sem problema Qual é o seu nome? Meu nome é Eric Ah, beleza Ah, não, sim, sim Eu sei, já tá anotado aqui Quando eu sinto assim que chegar Eu já reservo o arco e as flechas pro senhor Daí o senhor pode vir aqui e buscar Tá bom? Não, tudo bem Esse arco, ele fica quanto? Olha, esse arco, ele tá saindo na faixa aí De... Trezentos reais Trezentos reais, caraca É uma... É uma pacadinha, né? É, senhor É, o preço que você tá levando pra uma coisa boa, né? Não é esses arco vagabundo que você compra, né? Não, beleza Beleza, então eu vou te jogar aqui o dinheiro aqui Pera aí Aí, aí, aí Não, beleza aí Obrigado, senhor Já vou pegar aqui o dinheiro É, volte sempre, hein? Fica aí, é... Tranquilo aí que eu ouvi o senhor assim Quando chegar seu arco Beleza, cara Obrigadão aí Tenha um bom trabalho Vai lá, vai lá, sério Que tem um bondinho Ai, ai... Caraca, cara, a gente boa É, bom O arco que eu queria não tinha Então eu acabei comprando o arco Que... Não é o arco que eu tinha É um arco... Uma versão um pouco mais avançada Do arco que eu tinha É, não posso ficar andando com ele na mão também, né? Bom Já dá pra voltar pra atividade, pô Agora já tem meu arco de volta Agora Eu preciso treinar Treinar Muito Treinar, tipo, pra caramba E... Eu precisava dar um jeito de arranjar a flecha Peraí que agora eu preciso pensar numa coisa Como eu... Ah, não vou conseguir Como que eu posso conseguir parar Essas gangues que estão assaltando por aqui Deixa eu pensar uma forma que eu consiga Aí Eu preciso me infiltrar com essas gangues Eu preciso dar um jeito de me infiltrar Pra tentar descobrir quem é o chefe Quer dizer, o chefe na real a gente conhece, né? É, o cara que comanda a cidade Mas eu quero descobrir Se tem mais alguém que tem ligação com ele Tipo, sei lá Se tem mais... Ai, caramba Tem mais alguém que tem... Aí, consegui Ai, caramba Ai Calma aí, aí Se tem mais alguém que tem ligação com ele Pra descobrir sobre esses... Como esses criminosos eles agem Qual a maneira que eles agem Que eles atuam Também preciso pegar a minha máscara Preciso conseguir desenvolver uma máscara Pra cobrir meu rosto Sei lá, um capuz Alguma coisa Senão vão descobrir quem é o arqueiro vermelho, pô Mas é isso aí Hoje à noite eu vou sair já na busca Já na procura Ver se eu encontro alguma coisa aí Se eu consigo me infiltrar com eles Caramba, pior que se eu me infiltrasse Ia ser muito Mas muito GG Esse tipo muito de boa Se eu consigo me infiltrar Porque eles... Provavelmente eu tinha que fazer de tudo Pra eles não desconfiar E assim agir e quebrar Essa organização criminosa deles De dentro pra fora Ou seja Agir de dentro pra fora Tá, então O meu objetivo hoje É achar um desses criminosos Que ele chama de... É... Chama pra fazer mal E ir pra cidade E tentar... Vamos dizer assim Interrogar ele De uma maneira... Bem tranquila Digamos assim Caramba Vou ter que descer Ali, ó Ups Aê Ô, ô, ô Tô bem Bom, então o objetivo vai ser esse Tentar encontrar Um dos bandidos Dessa organização Preciso descobrir o nome Nenhum nome da organização Eu sei Mas vamos descobrir o nome Dessa organização Descobrir Quem... Onde que eles atuam, né Qual que é o esconderijo mesmo deles E daí Começar o meu plano De acabar com tudo Bom, então O objetivo tem que... Hoje a noite tem que sair E encontrar um desses Esses bandidos Eu tenho certeza que vai estar lotado de noite, né Eles sempre saem E fazem um monte de assalto Então encontrar eles Digamos que não é nem um pouco difícil Não é mesmo? Até que é bem facinho Beleza Vamos lá, Eric Você vai conseguir Acho que eu vou pra casa Vou dar uma treinada Uma treinada bem Treinar como as flechas que eu tenho Pra quando encontrar esse cara Esse bandido Já conseguir prender ele E seguir Com o meu plano Eu falei que essa cidade vai ser vingada Todo mundo que falhou com essa cidade Vai pagar Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL